E aí galerinha, maGamerNara para mais um vídeo e para mais um vídeo depois de um longo tempo e é isso hoje eu vou jogar é com vocês sei lá o que entrar aqui em algum servidor e isso aqui não é o pago eu baixei pelo aptoide e tem como você jogar com seus amigos entrar no servidor vamos lá e já vai deixando seu like e para você conseguir baixar um mine é bem simples e você baixa pelo aptoide ela vai ter as versões e é isso ó a minha skin é peraí aqui ó é bem bonita só que ela não é atrás aqui ó tá bugado eu quero um animal mas eu não sei como que eu consigo tá bloqueado alguém de vocês sabe como é conseguir vamos lá e hoje eu vou jogar com vocês o que Skywars Skywars pode ser pronto e entramos aqui no mapa e é isto eu tô eu tô jogando no gamepad é o controlinho bom e na minha plataforma que eu jogava eu era bom e é isso aqui ó e quando eu joguei uma vez aqui eu tinha um zumbizinho mas não sei como que pega o agul deixa eu ver isso aqui select para o kit eu não sei isso aqui é o zumbizinho né não tem a dancinha pra mim que por depois já vai deixando seu like e E se você tá gostando do vídeo da minha volta. É claro. E se vocês querem que... É... Que sei lá o quê. É que eu faça alguma coisa. E me deem dicas. É... Sei lá. Ó. E comentem se eu sou bom. Eu acho que eu sou mais ou menos. Ui. Pego o arco. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é o lag. Acontece isso por causa do lag. Ué. Tem outra? Tira isso e isso aqui. Coloca isso aqui. Com isso daqui. Coloca isso daqui aqui. Aqui ó. Olha. Tem um cara. Ah, não. Não. Eu pensei que fosse um cara. Mentira. Meu Deus. E faz... E faz tempo que eu não jogo mais. E na minha plataforma. Deixa eu pegar um aberto. Achei um cara já. Meu Deus. Tomo uma. Ele vai vir ruxar. Não vou ruxar. Não. Fica aqui ó. Aí. Aqui ó. Devolvo isso aqui. Pega isso daqui. Isso daqui. Aqui. Ai. Mentira Morri Vamos para a próxima Ah, mano Ah Ele tava full Ah, mano, fiquei triste Agora vamos para mais uma aqui Vamos equipar o donzinho aqui Emote 1 Eu não tenho nenhum emote Não Pelo amor de Deus Esse mapa aqui é legal Eu já joguei nele Aqui vai ter o seu bol Ai, e se tiver picareta De ferro, não Moio tudo Precisa ir para o meio rápido Pronto Ai Como que eu morri? Como Como que minha pessoa morreu? Acho que foi o O cara, né? Tenho quase certeza E já vai deixando seu like E compartilhando O canal Os vídeos Para E para seus amigos E que isso me ajuda muito E é isso Vamos lá Esse aqui também é a gaúcha Começando Em 40 seconds Meu Deus Que bagulho é esse? Olha Ele tá de máscara E como que vocês estão Ir na quarentena Fazendo o que? E comenta aí embaixo também Uma TV Olá 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 Eu consigo fazer isso Ó Aqui tem a armadura É muito mais rápido Eu pegar pela mão mesmo Não precisa ir rápido Deixa Vamos lá para o meio Coloca um menino Uma pedrinha aqui A pedrinha é menino Tem um Pelo menos Armadura de ferro Massa dourada Eu não tenho bota Vai Vai aqui mesmo Eu coloco Massa aqui Ui Bota De daimon Pega aqui O spot De ferro Também O que é melhor A espada De ferro É encantada Ou A espada É Ou a espada A espada De ferro É encantada É É com Afiação Morreu Vai Vem treinar Comigo Vem Ele Ele chamou Patrita Mas não aguentou Uma Aquilo Vamos para mais uma Não preciso comer Ui Mentira Ui Ai Coloca aqui Para ser mais rápido Aí Pera Eu vou arrumar aqui Deixa aqui mesmo Picareta aqui E é isto Ó Olha Tem um carinha É Eu vou jogando A partir daqui A ponta Essa vez É vulga Ou Esse cara Era hacker Ou sei lá O que E vamos lá Para a última Partida Vamos ver se nós ganha Alguma pelo menos Vamos lá Bora tentar Aqui tem um carinha Esse é do meu olhadito Bem bonitito Eu já pego tudo Aqui Com o espetural Espadinha na mão Eu já pego Já pego O outro baú Porta aqui Isso mesmo Coloco essa bota Aqui Vou arrumar Tem um carinha Vamos tentar Vamos ruxar Para ver se nós Mata Não 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 Ah não E é isso Galerinha Eu vou ficando E com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado E se gostou E já vai deixando Seu like E compartilha Com seus amigos É isso E valeu Falou Tchau E fui